Cês me apontaram o dedo, eu estendi a mão Condenaram os meus erros, como se eu vivesse em vão É fácil acenar, dizer que é irmão Eu vou ser obrigado a responder aquela sua detoradinha, tá ligado? Eu vou ser obrigado a responder Porque eu não sou pau no cu, tá ligado? Eu não acho que as coisas funcionam Você tá detorando tudo 99% magro, escroto Mas aquele porcento é narizudo Aquele porcento é narizudo Se liga no papo Você decora a rima Por isso que você não põe a roupa, mina Ah, aí na moral Eu tô no sapatinho, cê pegou a mina ontem Pedi um prazo pra comigo, porra Não consigo nem compreender Ela falou que cê não sabe O toque é largo, não é sério Olha só, eu curto o clima, não, não é dog E eu tô virgem ainda, na moral Você é muito fraco E vai falar que eu fumo baseado na RG Não se iluda Esse é o dog Eu fumo uma cena maluco Eu sou para esse cara Eu não tenho nada Vem cá, vem cá Vem cá Vai, vai Vai Você é um serpente, sua casa vai Serpente vai pra hoje cantar a boli Back in front Porra, cê quer caixar Bagulha é muito doido, namorou Eu vou assimilar Se liga no meu papo, cê ferrou besteira Agora vai ter que te matar aqui na gingadeira Cala da mina Eu namorou, isso é profunda Mina que te beijou, minha esprema, nada descosta Porra, cê é o cabal, se pegou, foi da da linha Bagulha é muito doido, vamos, a galo na farinha Cê tá ligado, mano, eu sou o sujeito homem E tô representando uma rima no meu telefone Vou ser dependente, tranquilo como hoje Não sou um orgulho, mas arrebatar ele pra hoje Com a porra do saco, eu me distalto Sinceramente, vagabundo, tu é praxe, vira e teu é papo Cê tá entendendo? Você é vindo de ser decorada Eu vou chegando fazendo uma improvisada A de me dizer decorada e não sabe de nada Ainda que o cinema é fraco e perversiva organizada Eu vou chegar seu emitido Eu vou te tirando daqui Você é vindo de ser decorada Agora eu vou fazendo sabe na improvisada Você tá rindo, vagabundo, sabe no improviso Porra, o desculpa, cê é marketing que o seu próprio sorriso Cê tá entendendo? Cheguei até a engajar Porque sua cara chega agora e se atustar Bagulha é muito doido e tá ligado que eu tô te falando Não sou nego drama, mas eu chego assimilado Caramba, eu venho com a plateia, porra Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu venho com a plateia, meu amor Você não, eu tenho uma boa drama na sua plateia Claro, nem o nego drama consegue ser feio assim Se liga no topo, eu chego de novo Não se improviso, isso quer até o topo Você é vindo de ser decorada e eu gostei E eu peço em garandone, meu amor Não tem vestido a minha cor Que homem, meu caralho, eu sei o povo da dor Ainda aqui, eu não sei escroto Cê quer falar, eu tenho questão do topo Entendeu? Ele vai pro topo E vai! A gente tá chego Uma chegada do tipo de fuga que eu abasso hoje Recalho, pra ele ficar tranquilo, infeliz Hoje vacilou, você deve no YouTube O povo é louco, você é infeliz E viva meu tipo de fuga com a ponta do teu nariz Isso é bom, eu vou precisar Eu vai ligar no YouTube, não é? Pois eu não sou Eu ia chamar pra opinal de energia Eu despejo, eu tô aqui também E eu treinado que legal infusão Eu chego de te manifesto e fodeu Jonas, o sonho dele é saco amor eu Legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não vou deixar o palé É do seu doze Parulho, quem vai chorar e vai poder me se empenhar? Sem dúvida alguma, que é uma classificada para a próxima tarde.